Vou pegar o da Negrali também, um periscope dos dois lados. Não, mas aí eu deixo o meu paradinho em algum lugar. Quer um apoio aí? E aí, galera? Uh! Vamos sacar! Vamos lá! Agora a gente vai fazer um aquecimento vocal. Porque a gente tá em plena atividade aqui, minha gente. Vou voltar no aquecimento. Vamos voltar a fazer ele mais uma vez. Vamos aquecer a voz, galera. Aquece aí em casa. Vamos lá! Amém. Amém. Beleza. Vou fazer um exercício pra dar uma fechadinha. Essa pausa que a gente dá é a mesma coisa de não estar constante fortalecendo sua musculatura. Então, essa pausinha que você deu a musculatura afrouxa um pouquinho. Então, algumas coisas voltam a não ter o mesmo desempenho. Então, o que a gente tem que fazer? Fortalecer de novo. Aquele exercício do... Lembra que eu te passei de soprar? Esse é um exercício... Vamos fazer um... ao meu recbud no perfume. Min e... Gi... Mio... Gio! 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 Elство! Pio! E aí, tá no volume? Gio! Mio! Eu quero bem pequenininho E fechando a articulação Isso Nada muito difícil de baixo Tá, mas é a fendinha, ela tá por aqui e a gente vai fechar essa danadinha É, exatamente Esse é o problema Quando você faz, quando você tem menos volume, não tem como camuflar Então é onde a gente acha o que tá acontecendo Então se a gente vier aqui no Eu não sou isso aqui Tá? A gente vai fazer Com esse gliss Tá? Você sente lá atrás encostando? Tchau 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 mas eu fiz um louvor que eu posso treinar ou uma música que eu vou gravar amanhã ótimo, o que você quiser eu vou colocar aqui porque aí você vai ver a gente tem o sonzinho dele eu quero ver você cantando pra ver onde é que a gente vai trabalhar e aí galera, estão acompanhando tudo? é nóis é triste, mas só com voz mas ainda com voz do Jair ela tá com o local? tem algum senho? tem, vamos procurar é, melhor sempre uma música que você queira trabalhar pra gente sim, eu queria as novas mas ainda não estão prontas você não consegue fazer um violão? alguém faz a base de violão? então, eu fiz isso só que o Silbereta não me mandou eu fiz com novas Silveira sonho de consumo sonho de consumo de cantoras ele é bom, né? ele é ótimo tem um CD dele que eu fico escutando direto quando eu vou viajar que ele fala não importa qual a luta nem tão pouco quem é isso, né? nossa, pra sempre não monta essa música e ela vai do grave ai, gente deixa eu dar um pauzinha só pra eu voltar onde tá o... ok beleza pronto, a menina ali se manifestou não posso ajudar música querida ver se tá bom deixa eu dar um pauzinha sai daqui ai, ai, ai meu Deus, não sei eu vou fazer pego mas eu não fiz não, você vai não essa daqui é algo isso, né? tem mais horas vamos lá a gente tá aqui é pra isso trabalhar pra deixar legal quem me diz porque eu já não sei quem sou nem me lembra mais do que passou vou correr atrás do que me restou de pé quero o que é bom pra mim não é o meu coração já não quer mais sofrer ei, ei, ei se eu me mago outra vez não amo mais ninguém iuuhu quero de volta a luz que eu mesma apaguei ei, ei esquecer do mundo cansei eu só quero alguém que seja tudo que eu sonhei ei, ei, ei ei tamar em vão vamos dar uma palavra cansei vamos lá a gente vai voltar de novo você vai fazer a mesma coisa esse mesmo começo só aquele bem mais articulado que é quando você tá no gravo quando a nota for pro agudo quando você começar a ir pro agudo aí você vai fechar a articulação senão já fica tudo fechado que já não é o agudo já tá muito exprimido exatamente tá então vamos abrindo você vai ver como vai dar a diferença só de você já fazer o começo mais articulado no grave isso tudo que for o A, E, A abre mesmo vamos fazer como se fosse um exercício antes de você cantar depois a gente faz você cantando com isso mas agora vamos fazer como se fosse um exercício exagerando mesmo na articulação tá vai lá de novo vem me diz porque eu já não sei quem sou nem me lembra mais do que passou vou correr atrás do que me restou de pé quero o que é bom pra mim não é bom me iludir o meu coração já não quer mais sofrer se eu me mago outra vez não amo mais ninguém quero de volta a luz que eu mesma apaguei vamos lá de novo tá mas assim pelo menos a voz já brilha mais porque se é só de você ter articulado quando você vai pro agudo aí se eu me vi já não é tão aberto o que vier de vogal que a gente sabe como aberta no grave a primeira aguda eu não mudei rápido exatamente então essa transição você já vai fechar tá vamos de novo vai de novo vai de novo só no tal por isso vem me diz porque eu já não sei quem sou nem me lembra mais do que passou vou correr atrás do que me restou de pé quero o que é bom pra mim não é bom me iludir o meu coração já não quer mais sofrer se eu me magoi outra vez não amo mais ninguém quero de volta a luz que eu mesma apaguei esquecer do mundo cansei eu só quero alguém que seja tudo que eu sonhei De amar em vão Cansei Beleza Cansei É, deixa eu ver Gente, a louca 500 milhões de base de instrumental da Jovelina Pérola Negra no qual eu vou gravar um DVD no final do mês Pode contar? No começo de setembro eu vou gravar 13 músicas da Jovelina, onde eu tenho todos os instrumentos que eu tô aqui perdida Qual música? Essa aqui que eu nunca mais cantei Dia 11 estaremos lindamente aqui gente, dia 11 de novo, ao vivo E vamos fazer Essas passagenzinhas de agudo é aí que você tem que jogar pro mix Que é a regiãozinha lá Vamos fazer isso aqui Tá A coisa como se fosse mesmo do líquido Esse tem volume Que isso Beleza Só pra você ver As notas estão aí Essa falinha, essa fendinha que vai fechar Então é aí que essas notas tem que acontecer Nessas notas que você for Tenta pensar que elas estão lá atrás Que elas mudaram pra máscara Vamos fazer de novo No mesmo trechinho Se tiver agulhadinha no seu horário Tá Tenta pensar que ela é um sábado Tá Viajar? Sábado Esse a gente tá firme e forte Quem me diz Porque eu já não sei quem sou Nem me lembra mais do que passou Vou correr atrás do que me restou De pé Quero o que é bom pra mim Não é bom me grudir O meu coração já não quer mais sofrer Se eu me mago outra vez Não amo mais ninguém Quero de volta a luz Que eu mesma apaguei Esquecer do mundo Cansei Eu só quero alguém Que seja tudo Que eu sonhei Ei, 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 ei De amar em vão Cansei Tá seco Toma o mar Meu Deus Nossa Não vai nem ficar do ar É o ar de fogo E faz aquele negócio da reprodução Lembra Você fechava a boca Encostava a língua Os dentes de cima E aí você engole Pra dar essa hidratada Lembra da reprodução? Dá um golinho Dente Boca fechada A língua apresa os dentes de cima E engole Gente É o jeito francês De tomar água Não é divino É como se fosse Você tá no rio Aí tem a pedra Aí ela faz assim Ela vai e passa Exatamente Por tudo E lá atrás Então esse é o golinho Que você vai dar Durante o show A hora que você der o seu golinho Lembra da deglutição Porque você hidratou toda essa via Inclusive a nasal Caramba Porque vai lá atrás Eu não tinha entendido direito Como o doutor falou Então Agora você falou Deixar a língua atrás Os dentes E fechar a boca Esse é o processo Aí você consegue E ela procura o caminho Exatamente É perfeito É o jeito de hidratar Mesmo legal Nessa Das coisas que a gente tinha Como Como rotina vocal Eu não quero te passar Nada novo Pra semana Como você tá retomando Então eu quero que você retome Tudo aquilo que a gente Tinha passado Com a diferença Desse Da fendinha Ó A gente tinha As primeiras vezes Primeiro período Após você acordar Será feita a rotina matinal Isso Vai dizer Ó Estava perdendo Explicativa Você pode ir revisando Os quatro exercícios Não tem No segundo período Vamos colocar Projeção vocal E cuidados com a voz Aquecimento Certo No terceiro Trabalhar o vibrato Desaquecimento Revisando Tomei os exercícios Aí o quebra vocal Esse aqui Você já tinha colocado depois Esse aqui é o primeiro de todos Que eu tô Então Mas eu acho que esse primeiro De quebra vocal Era aquele Ele era mais simples Agora Esse que a gente vai fazer Esse é bem mais efetivo Então é esse que eu quero Que você faça Que é de terças Como a gente tem ele gravado É isso aqui Ó Lembrando desse gliss Né Que é isso aqui Ó Um gá E deixa a língua cair Como se ela caísse Esse é bom Mas o que eu te passei agora Que é o Os dois são por um mesmo objetivo Exatamente Tá Quanto mais você fizer isso Pra cordinha lá Começar a se encostar É uma coisinha mínima Porque é só uma passagemzinha Mas que a gente tem que limpar No dia 11 Não tem mais a linha Não No dia 11 Você tem que tá Tá fechado É ele É esse aí Então você tem que gravar Só que você volta pra nota Não tem a diferença Lembrando de voltar pra notinha E depois você faz o caminho de volta Esse que eu tenho É mais Ó Tira a matinal Esse é a primeira coisa que eu faço Depois de meia hora Que eu vou manter Sim Então eu vou manter, tá? Tá Pelo menos esses dias E na terça-feira A gente tem que ter Já começar com uma rotina Totalmente diferente Você ama cantar? Imagine descobrir As melhores técnicas E práticas vocais Que apenas os grandes artistas E profissionais do canto Tiveram acesso Tudo isso No conforto de sua casa Com um material completo Simples e prático Com acompanhamento De um profissional Que já treinou Dezenas de artistas De sucesso Da música E da TV Mas Para descobrir Como isso é possível Eu convido você A ver um vídeo Gratuito Onde explico Tudo isso Com detalhes Não perca A maior oportunidade Atual no canto E venha fazer parte Deste grande grupo De pessoas De sucesso Cantando Basta clicar No botão Laranja Abaixo E já será direcionado Para o site Deste vídeo Exclusivo Tafel 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.